Vamo pegar a glória pra Khorne Vamo pegar a glória O maior problema das furas é que quando você manda elas atacar, 10 atacam e outras 40 ficam voando Diabo da guerra, um excelente nome Nada melhor que um sorvetinho no calor, né? Nada melhor que um sorvetinho no calor O que é isso? O que é isso? O que é isso? e não tubercula Pre-robado contrai peste Mas é uma peste de Nurgle Acho que eu não sou afetado Porque não tem como diferenciar a peste Até agora eu não sei Aparentemente essa peste me afeta Então tá Vitória acirrada, tchau Yuri, 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 Yuri Eu espero que se eu passar ali Eu consiga acampar de burro Vai aparecer o Zerf vai atacar Porque eu gostaria de acampar antes da batalha Então eu vou salvar antes Para ter certeza que eu vou conseguir fazer isso Senão vai dar bosta Vamos ver Dêmonos O Círculo da Indolência Com planos de cantos celestiais e mares perfumados As paredes são feitas de grama verdejante e azul grande O local perfeito para descansar sua cabeça Deite-se, eu insisto Venha descansar 75 mil de tesouro E ganhamos a Lâmina de Slaanesh Interessante, hein? Seu exército sairá do reino do caos E não poderá voltar no futuro próximo Segue em frente Ah, não apareceu seu exército aqui Show Agora é o momento de descansar Passando por todos os círculos Descansar, recrutar o que eu perdi aí E abraço Aqui a gente conseguiu defender deles Então volta para Zulper Ok 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 O que é isso? Você pode atacar a cidade? Você pode atacar a cidade? Eu vou atacar a cidade, Lucas! Pegue o gol! Você pode atacar a cidade! Encontre-os! Encontre o fluxo! Senhor de Sainte! Por que não? Encontre-os! Uma orde de violência! Sobre-os, espera! Faça a morte! Encontre-os para atender-os! Vamos começar! Clora Sedutora Hummm... Põe o fluxo de recrutamento reduzido, para eu ir para o negócio de reduzir manutenção. Aqui pode colocar defesa do corpo para corpo de novo. Beleza! Bora gastar o dinheirinho! Aqui está tudo certo! Tudo maximizado de guarnição! Aqui pode colocar renda! Ostland Hummm... Melhor o crescimento! A guarnição! A cidade não que vai gastar o crescimento que eu vou usar! Aqui pode melhorar aqui no Marquês de Sapucaí! Aqui pode colocar... Nada, na real! Então... Satan Paulo melhorar a renda! E é isso aí, torneira! Acho que não esqueci nada! Nenhuma cidade está sob cerco, né? Os caras estão só saqueando! Então... É isso! Aparentemente o Scarbrande desistiu de... De pegar a alma! Ele pegou a recompensa! Pegou a recompensa e vazou! Que é ele que estava no reino lá comigo! O difícil de você pegar duas almas de uma vez só... Na verdade quase impossível... É que se alguém pegar antes de você... Todo o resto é expulso! Eu acho! Pelo menos é isso que está acontecendo quando a gente pega a alma, né? Então acho que não tem como mesmo não, velho! É uma por vez só e abraço! Nossa, mas quem entrar aqui agora está fudido! Porque tem muito exército circulando, velho! Por favor que ele não desça aqui, velho! Só preciso de um turno, velho! Um turno acampado, recrutando e eu estou bem! Ah, acho que mesmo o Corning Nurgle não dá, mano! Porque é muito difícil você... Ultrapassar as pessoas que já mataram aí, velho! Por favor que ele não desça aqui, velho! Vamos lá até defender, velho! Os caras vieram para fora da cidade! Ok... A gente vai ter que esperar eles virem para cima, porque... Digamos que nós não somos do... Do tipo que corre, né? Porque essa facção aqui do Nurgle, ela é lenta... Vagarosamente... Muito lenta... Então tem que ficar quietinho e esperar, velho! Ahn... Vamos esperar nessa pedrinha bacana aqui, ó! Nessa pedrinha bacana! Gostei dessa pedrinha! Mas vou deixar os... Empesteados aqui! Ainda assim não vai caber todos! E se eu deixar só esses daqui? Só esses daqui já está bom! Aí o resto fica aqui! Os Nurgleings... Fica aqui que eu vou ver onde que eu vou jogar vocês! Como é que é esse palanquinho aí, velho? Ah, é um monte de Nurgleings que fica carregando também! Igual do... Do Kool Gaff! Só que você não arremessa eles, né? Ah, os Nurgleings também, velho! O bichinho é forte, velho! Para carregar os malucos! O mamute pode ficar aqui! Vou criar um mamute com visual de Nurgle, velho! Vai ficar mais bonito! Sapinha, espera aqui para a gente flanquear alguém! E as moscas espera aqui para a gente pegar a artilharia deles! Então vamos lá! Só preciso derrubar o canhão de vocês! Aí vocês não tem como não chegar perto para atacar! Acho que no co-op vai ser impossível pegar até uma de uma vez! Porque o seu inimigo vai estar lutando, né? E ele vai estar lutando com todos esses exércitos que nascem nas dimensões do caos! Então cada batalha vai ser um quarto de você ganhar! Fora a batalha depois de você fazer das torres lá! Eu vou pegar... Eu perco dois canhão com um montanjo do lado! Mas vou no morteiro primeiro! O morteiro tem uma pressão maior! Olha só! Se eles larguem a artilharia, já valeu a pena. Agora vamos mandar os aedes aegypti ali, imagina a gente um pernilongo desse tamanho a noite de ficar velho, sobra nem sangue depois. Eu acho que ele era larguem. O general dele tá vindo e enche o meu saco aí, deixa meus pernilongos, mano. Na verdade, isso aqui é o El Mosco, né, velho, porque quando a gente chama de alguma coisa pequena em espanhol, a gente coloca o Ito, né, aí Mosquito é um Mosco pequeno, então esse aqui é o El Mosco. A máquina pegou a artilheira de volta? Ah, não, velho. Como não falar que a IA tá melhor nesse jogo, velho? Ela pegou a artilheira de volta, velho, ela nunca fez isso. Ela sempre largava e foda-se, ah, não vou mais usar, não. O que tá com os caras aí, meu? Ataque os caras, velho, se estão olhando pra ele, meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Saia daí e vim pra cá, velho. O foco no general é uma coisa que tá difícil, hein. Se tá tirando em mim, eu vou tirando eles também, velho. O que que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que? O que? O que? Tchau, Tchau. E aí não, hein? Refletir o dano que a unidade toma. Vamos usar esse aqui Infelizmente não tem nenhuma magia boa de ataque em área. Só a primeira mesmo Infelizmente não tem nenhuma magia. Não tem nenhuma magia. É mais pra frente. O senhor está lá embaixo. Cura! Vamos jogar uma cura porque claramente a gente não está tanque suficiente. O general deles malou. Não foi uma boa ideia ter vindo aqui ficar sozinho do meu lado. O que é isso? O que é isso? Eu quero um mod que quando eu recrutar um Mammoth ele fica parecendo um Mammoth Dergo. Por que sim? Pô. Luzel Mosco também ali ainda, só morreu um Morreu, mas passa bem Morreu 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 Slave Morreu 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 Não Morreu 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 Dead O que é isso? Ok, está aqui para um exército que não está full elite ainda Está bem decente A galera nem apoiou muito, só as moscas Que é tiro Porque Nerva é o único que eu preciso pegar o esquema de jogar ainda Esse negócio dele ser lento e tal Tem que pegar as mães ainda Mas o Sapinha até que é rápido O Sapinha ele corre a 65 A Infantaria é 23, meu Sapinha Legal, é muito legal ver eles andando Muito bom Corram sapos, peguem eles A bolha não é aquela ali atrás das 3 ali no canto? Não, essa aqui é outra habilidade Maldição da Lesa, deixa o cara mais lento A bolha eu vou liberar Que o senhor está level baixo Para fazer a bolha de pulso Pô, os caras mataram 132 aqui E se não estão virando e atirando nos caras, velho? É só virar e atirar Perseguindo porque aqui tinha guarnição também Quanto mais eu morrer aqui é melhor para a gente Pegue eles, Sapinha Pegue eles Pegue eles Quer dizer, Nurglings Que aqui chama Nurglets 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 é um nome muito feio, mano Na moral, é mais feio que a aparência deles, velho Nurglets Eu também não sei como eu traduziria, velho Nurglings É difícil, é difícil Sei lá, é prole de Nurgle Mas aí perde a essência do nome Nurglings é tipo Nurgle mas é fofinho Nurglings Nurglets Nurglets Já remete para nós brasileiros Sei lá, é paniquete Vai ficar meio estranho Ou chacrete do chacrinha Tinha as da Xuxa também, eu esqueci o nome Paqueta da Xuxa Parece o nome de coisa de TV, mano Aí você imagina o Nurgle O Nurgle apresentando O Nurgle apresentando o programa E um monte de Nurgling Até quase fazendo danças Acho que é isso Espera aí Beleza, vamos pegar aqui Glória pra Nurgle Faça isso Por Sigmar, não Olhe Olhe O José, mano O José José O José O José cria mortes O José é canonizado o José é canonizado O José canonizado A única interação entre nós que eu permitirei é te destruir debaixo do meu chão Olha como esses caras são, mano, na hora que eu experiei eles atacar a cidade, ninguém fez nada, né? Na hora que eu bati na guarnição e bati no exército, o que que eles fazem? Eu fui próximo de mim Ah, se foder, né? Até parece que eu vou me matar aqui Ataque a cidade aí, mano A gente perdeu dois turnos, velho, normalmente demorava um A gente perdeu dois turnos, velho, normalmente demorava um Ah, vamos pegar aqui, você perdeu... Você tá demorando dois turnos, velho, normalmente demorava um F***, aí eu tenho que ficar muito tempo parado Se bem que dois turnos é o tempo de eu repo aqui nas unidades Nossa, o Minotaur ia ser bom, hein, velho, Minotaur é quatro turnos, vou puxar É muito tempo Eu não sei o que eu pego agora, vou ter que pegar uma coisa de dois turnos, senão não vai valer a pena Outro Gramanho aqui seria maravilhoso, mas seis turnos é ainda pior Ah, velho, eu acho que vou pegar o... o tourão mesmo, hein? Eu acho que eu vou pegar o tourão O tourão ele é antigrande, velho O tourão é bom, velho Só que eu falei que queria trocar esses sabujos por juggernauts, né? São os esmagadores aqui E eu acho que eu tenho os esmagadores glorificados Se não estou enganado, provavelmente eu estou enganado Seminários esmagadores Ou é aquele ali mesmo Acho que é aquele ali mesmo, deixa eu confirmar aqui na província se eu tenho ou não É, os esmagadores de crânios, que são os Skullcrushers, que são os guerreiros do carro em cima dessa montaria São no level 5 e pra isso eu preciso de 16.000 Então esse eu não vou ter mesmo ainda não Eu quero aquele ali Skullcrushers 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 É uma ignorância, velho Eu acho que eu vou pegar esse daqui, velho Calvoreos infernais, flagelos infernais Veneno Vem embora Esse aqui é mais forte Caralho, não sei o que eu quero Outro Outro incinerador também poderia ser interessante O horror rosa Talvez também Sanguinário glorificado Vou parar nos status É, ele dá mais dano do que um guerreiro no caos de duas armas Ele também é antifantaria, além de ter dano perfurante, mágico e de fogo Basicamente sinistro Basicamente sinistro Urso de corna, não tem urso de corna Tem o touro Os minotauros Encontre o minotauros Os minotauros Os minotauros Tira esse esganiçador Pega outro minotauros Pega outro minotauros A montaria? Então pega Vou tirar esse daqui Um desse aqui E a gente pega Um daquele lá Porque depois eu quero pegar A variante dele Que Que tem o guerreiro do caos em cima Que é mais forte Essa é boa também Mas A outra é bem melhor Executado Eu pedi, nós movemos Exaltado Bloodthirster Acho que uma coisa Que já ia melhorar muito Se eles fizessem Na performance Desse Desse mapa de campanha É você poder tirar essa neve Que caia o tempo inteiro Partícula é uma coisa muito pesada Tá aqui o negócio que vocês queriam Flagelúnculo explosivo Essa pústula imunda e pulsante Cresce subitamente E depois estoura Encharcando o inimigo em fluidos asqueirosos E contaminando com todas as molechas existentes neles Na verdade eu vou até pegar dois pontos aqui Daí Para montar ele voador ai da pra esperar Beleza Vem voltar aqui de boa né Vem voltar aqui de boa né Verdade Me Pode melhorar essa equipa para liberar a Fera de Nurgle. Monólito de Nurgle. Sem dúvida, a Fera de Nurgle virá até nós caso uma quantidade suficiente de corpos adoecidos sejam jogadas na base dos monólitos profanados. O bebê da peste está level baixo ainda. Ele está level 11. Eu acho que não tem a ver com nível não. Eu acho que é vitórias. O passará não vai poder fazer nada enquanto ele tiver que se prejudicar a reposição. Ele está realmente prejudicando. Quem diria. A gente está meio de castigo por um tempo aqui. Agora essa Floresta Laurilorne está chegando no meio dela de sofrer. Incomodado desde o começo da campanha. Só vou retribuir o carinho. E nada melhor que a pessoa que vai retribuir o carinho ser o campeão dos lanete. Não tem nenhum caminho aqui por trás do fogo não, né? Não tem nenhum caminho aqui por trás do fogo não, né? Tomara. Você só viu que está empatado comigo? Caralho, alguém segura o Scarbrand, velho. Está saindo da jala o monstro, porra! Quando eu sou todo-powerful, haverá um lugar para você. De fato será um passaralho, então seria interessante ter um passaralho campeão como aliado. Provavelmente não dá para arrancar mais, ele considera a Katai uma ameaça. Então o Katai deve estar com força 1 mesmo, eu vou ter força 2 agora. Preparou de atualizar? Tinha mudado o valor. 2,100 dá. Sim! 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 Então aquele de contrabalancear eu faria se ele não tivesse começado a oferecer já. Acho que eu teria que tirar o negócio para habilitar de novo o botão de contrabalancear a oferta. Acho que o Franz mamou. Oglês, meu. Mãe! Espere a alho. Oglês,king também. Seus irmãos e seus filhos. Mãe! Ób,há! Queria! Sai fora que eu to recrutando Acelera que a gente faz muita turno olhando aqui esses caras andavam Boa cara do Mócio frustrada Tá dando um slag pesado na campanha Meio amigo O SELF Espero mesmo que melhore esse aqui do lançamento Não sei se ficou pior por que eu coloquei a beta também Sei lá velho Move! Escute-se Mercórdia Venha, serve o projétil Que é bem melhor Se bem que tem... Não, é só isso que tem projétil, o outro não tem Gror, em algum momento chegarás Porque a viagem é muito longa Finalmente parece que passou pra dedicar a reposição, então agora... Consigo repousar do Junin Seja-me Seja-me Mais um turno repondo aí de boinha Hergig pode melhorar esse daqui Coloca... Renda também Pode melhorar essa guarnição aqui... Renda, pra variar... Põe o Kid Slanet pra dar mais dinheiro... Põe o Kid Slanet pra dar mais dinheiro... Põe o Kid Slanet pra dar mais dinheiro... Por favor... Só isso que eu te peço o jogo... Põe o Kid Slanet pra dar mais dinheiro... 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 O velho nice, a torre custa 2.000, né? E tem os reforços ainda, aqui tem uma galera Provavelmente começa fazendo de 2.000 aqui, então Pra machucar os reforços que vão vir Então, só passe e vambora Corny, não gosto de escadas Destrua as escadas As escadas são inimigas de Corny Eu sei que não é uma escada, é um banquinho, parece Quebre todas elas Tem o espingardeiro vendo que também estava escondido Então, não dá as caras e deixa ele vir Agora já é uma milícia livre Algum arqueiro moscando aqui? Aqui tem um Beleza Parando para atirar é rápido Parando para atirar é rápido Kat risco claims Quase dois mil Quase lá As reforços começaram a chegar agora Vamos, vamos, vamos Dois mil Vamos, vamos Vamos, vamos Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Eu acho que nem vai ter tempo de você dar essa volta toda, que é meio chiqueira, até se chegar lá já morreram. Os cachorros, no entanto, dá. Não se esqueça de me matar. Não se esqueça de me matar. Eu não me operei. Não se esqueça de me matar. Você está preso. É a vitória, o jogo importante é a vitória em si só. Boa, deu tempo de terminar o negócio. Agora a gente tá aqui com o Defensor de Cercos. Na vez o Defensor de Cercos é esse aqui. O que a gente deveria estar é o bônus da paradinha aqui, velho. Esse bônus. Aparentemente a gente agora criou o monumento certo na beta. A gente já achou que não daram isso. Porque o monumento agora realmente é uma coisa que faz sentido. Tipo um altar quebrado ali. Para o caos. Para a destruição. Slave para a escuridão. zteja. Tchau, eh! Tchau, lovele te! Tchau, desej! Tchau, nein! Tchau, anti-sega! Tchau, é o caos. Você pode ir pra cá também... Voltou o General de Espergito aqui Sim! Se procurando vítimas... Arme dos deus escuros! Ah, como você é burro, montante? Não faça isso... Ah, que coisa absurda... Aí fez burrisse, hein? Os deus escuros! Descobri-se! Tudo bem, montante! Ah, é o Speedy, né? Encontre a escuridão! Até chegar aqui está morto. Vou até lá tentar pegar as torres de volta, os pontos de vitória, para construir torres para acertar eles. Só sai correndo amigo. O Chefe de Alryx! O Chefe de Alryx! Retirar! Os seguidores de Kaelus! Espera aquele besteiro ali Só faltou o sangue pra ficar bonito Bate com essas batalhas Jogar com os dedos de corna e sem sangue do jogo É muito triste Chaos Warriors of Kron Let Chaos come out Explorando a destruição Explorando a destruição Tomando os pontos aí Essa galera aqui atrás desistiu já E eles nem se mexeram por algum motivo Eles tão andando calmamente como se a batalha tivesse ganha ali dentro Tadinho, mal sabem eles Mal sabem eles o quão ruim deu isso aqui Mal sabem eles o quão ruim deu isso aqui Qualquer Strength Seja com esse organisation Perfeito 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 Os rios vão vir por aqui. Onde o Chaos começa. Ainda, Northman. Ainda. Agora o Reserter Days começou a se mexer. Onde o Chaos começa. Que o quatro啊! Chaos mores, o príncipe forever. e aí e aí o o o o segundo tem agora o 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